Fala pessoal, boa tarde Vamos aí com mais um vídeo Pessoal, olha o tempo como é que está aqui Um dia inteiro de chuva A expectativa é para cair uma garoinha agora Uma hora da tarde Hoje mais um dia de futebol Dia de jogo A gente não sabe para pescar pessoal Tive que viajar de manhã Para meu tio aqui na cidade vizinha Aqui em Palmeira, Palmeira do Zinho Mas vamos mostrar como é que está o crescimento dos tambaques O João Caçamos já fez a ração Já fez a ração? Já pisou A gente está discutindo aqui pessoal O que fazer com esses tambaques Porque são 500 Para botar tudo lá no açude O João Caçamos vai ficar apertado para eles Nós comprou 500 Mas como o Danilo estava dizendo A gente vem um cento ou dois Vamos botar que fica em 600 No final Vamos botar uns 200 lá Vamos levar uns 200 lá para cima E o resto nós vamos dividir Vamos deixar uns 100 aqui para nós ver Olhando se estão crescendo E vamos caçar uns açude aí Que tem a região Tem uns açude meio fundo Para nós sair botando Os açude mais grandes nós levamos uns 100 Os mais pequenos nós levamos uns 50 Para nós espalhar todinho A gente vive pescando nos açude O pessoal que fez os açude Foi para o gado beber água Com certeza Então a gente não custa nada bastante de peixe Foi Eu estava me lembrando Daquelas capas que nós levantávamos 200 Não foi? Foi Ali já estava apertado demais Naquele açude ali Isso aconteceu nós pegamos uns dias atrás E aí Se ele secar nós vamos botar um pouco também Né? Tirar elas de lá Uma só Tirar porque a alinha tem muito Não é porque elas são de milhão 200 é muito né? É muito peixe Vamos Vem aqui Vem aqui Vamos ver já chegar Agora tem uma viciada na ração Tentar mostrar Não sei se eu consigo pegar um ângulo Que o pessoal vê ele comendo Né? Eu tenho que comer agora Meu dia Agora aqui É 3 horas da tarde 3 horas Nós estamos passando ali Agora graças a Deus Vem uma formadinha de peixe Não morreu primeiro não Saudável né? Se não conseguir o pessoal ver Mas consegue ver o movimento na água ali Ele vai na capa d'água É Porque na câmera Fica difícil de ver Sabe? É né? Mas aqui a gente alimentando Dá para ver uns vultuzinho passando Olha Ele foi antilab Esses são esses pequenininhos aí É que a ração em pó lá fundo Nós vamos comer lá embaixo Já cresceram com beleza Já Olha a estila vai gostar É que eu pulando Pegar a ração né? Foi aquela que nós pegamos lá embaixo Bem uns 20 Depois de 18 parece Mas daqui Acho que pega melhor A forradinha Deixa eu tentar mostrar É mas aí Olha foi o nosso Difícil ver Porque a água já é bem amarelada Porque é da chuva né? É Olha onde subiu o nove né? Arrasou Tem que pegar só o pózinho A semente Se não pisar assim Não pega novinho né? Se não deixar só o pó Não pega não Os carozinhos engolando ainda Tem que machucar Ele está muito novinho ainda Então Está o que? Três ou quatro dias chegou aí Eles chegaram Quinta foi? Foi quinta foi? Quinta-feira Hoje é segunda Quatro dias né? Fazendo quatro dias Quatro dias Mas eu não vou vim aí Só a vantagem De não ter morrido de jeito De estar tudo saudável Sardinha Não morreu primeiro não Vem a fornada de peixe Sardinha Beleza Viu? A chama aí Só vamos conseguir mostrar certinho Quando for pegar eles Rapaz eu estou falando Na base aí Desses trinta De não vai fazer né? Tirá-los Para gastar uns ferentos Um bocado para um canto E um bocado para outro canto É Vamos escolher uns açudos aí Pessoal Pesca menos E uns açudos maior Um açudo grande Que é difícil de pegar né? Tem uns açudos de fundo E grande né? Tem uns açudos bons Nessa região Da gente está aqui Então nós vamos aproveitar Para nós levar um pouco aí E levar um Como eu falei Um sempre um canto Um sempre para outro né? É Para nós ir Sempre quem pesca é nós né? O fazendeiro Como nós fala Só que é só água mesmo Não tem esse negócio Que está brigando com o peixe né? É isso aí Então nós vamos fazer isso Vamos levar um bocado desse para aí E vamos transferindo Quando você pega uma estilápiazinha Bota no canto que não tem E depois bota uma estilápia Do outro canto né Léo? É só botando o peixe né? Vamos dar ração A estilápia grande O pessoal vê também Porque está tremendo já Agora aqui Já é hora de comer né? É Chega as horas Que estão procurando né? Agora também tem uma produção De estilápia da feira aí Viu A água está meia verde Agora por quê? Porque chovendo direto É junho Que a sombra não está Procura no carroça Olha o tanto de estilápiazinho Que tem Chega está tremendo Produzido com força Então já Boa de desirar desse poço Pronto Esse daí Quando nós fazemos a pescareia Nós vamos transferir lá para cima né? Lá com açude né? Com açude Ah vim mano Deixa ficar mais sabidinho Um pouquinho Para não descer no rio Está uma nuvem por cima da ração Se você está para ver aí Estou certo para o pessoal ver Uma nuvem de peixinho pequeno Aí muita gente Isso é porque não cresce Não cabe na ração né? Não estão crescendo aí Os tilápiazinhos Os novinhos? Os novinhos Oxi Logo nós vamos tirar Uma barra de açude Passar a rede né? Vamos selecionar todinha Esse telhão é só para lá para cima né? Botar lá para o açude Claro que eles crescem Deixa aí nesse barrilho Nem o cabo vai aguentar Comprando ração E os outros vão crescer né? Cresce não Aqui vai ficar apertado Tem demais né? Tem demais Está uma nuvem preta aqui por cima Quem sabe a quantidade do tilapuzinho que tem aí? Ai Maria Se o cara fosse de assim Com você saiu machiafendo Ah não tem como não Só se lhe desse hormônio para criar machiafendo já Mas é um trabalho da beleza Mais produzido viu Produzido Deus vendo Acho que lá para o grande Estão bruto comendo viu Não Isso é trovão é? Rapaz está tudo vejando Está tudo vejando Olha como já vem Antes do jogo do Brasil Ela cai de chuva Antes do jogo cai de chuva A gente já ia Planejar uma pescaria Mas não deu não Não Hoje na moto não sei lá não Não tem como cabo aí não né? Olha o clima né? Ninguém sabe como é que o rio está Se está descendo peixe ou não É Mas foi um tonto A gente não sabe nada Sabe Ontem ontem Saiu muito A gente só quando baixar mais aquele rio Para nós olharmos Fazer uns pescarinhos Mas estava dando ruim As pescarinhas Eles fizeram essa trevoada agora Não pegando nada Não foi ainda? Não Nós pegamos um anto Lá no posto de abaixo Mas foi de outro trevoada Nós pegamos Mas nós pegamos Na outra chuvada Foi isso mesmo Nessa chuvada agora Pegou não Não sei se por que desceu muito forte Eles seguiram O rio abaixo Foram-se embora Deu muita cheia Mas nós não cheguei a baixar o peixe ainda não Não foi? Quem sabe daqui para É O menino falou lá Que viram um tabaque Descendo ainda Correram para ver se pegar Mas nós não chegamos a ver Não é nem adianta dizer que vimos O rapaz disse Aos colegas da gente Correram atrás Como foi Estava brocando o mato E viu né E viram descendo Mas como foi Se pegar um peixe Que é difícil né Que é difícil É uma coisa que a pessoa Não pode dizer que foi Que a pessoa não viu né É uma conversa de pescador De pescador É Vamos ver se eu consigo Mostrar esse peixinho Dá para ver não É peixinho demais Agora tem Eles estão lá no cantinho Agora É muito bonito Um pocinho assim Pé de casa né Bonitinho né Olha que coisa linda Os tabaquei estão lá Beliscando Estão dando os beliscãozinhos deles A gente amostou o pé da abacaxi Que não é plantou O primeiro fruto né Pé da abacaxi Está com mais dinheiro de plantar Não tá Não Foi em outro inverno Foi em outro inverno Fazendo quase um ano Fazendo quase um ano Eu vou botar agora o fruto Demora assim Ah demora demais E para acabar até Ele deu entrofiado Parece que era Porque a terra fraca A terra fraca né Não é tamanhozinho Ô Que é novinha crescer ainda Não cresce mais nada Vai ser tão azedo no mundo Isso aqui vai ser perido É bom plantar Tem esse pezinho dele aqui É Fazer um cultivozinho Os bloquinhos dele Eu vou passar para lhe mostrar Que é esse peixe Não dá para ver nada aqui Correram Mas aquela banda ali Estão lá perto daquela lona Deixa eu passar Aqui o cabra chegou aqui Ele ficou lá para lá mesmo Já correram Já já correram Está vindo aqui Você espalha um pouquinho Está tremendo a água Tem Tem que é foco O tamanho de nada Lá perto da lona Tem ração logo cedo Não é boi A ração não vou comer não Essa ração As comas Aqui para mim está ali Tembaquetão Tembaquetão naquele outro ali Pois é isso aí pessoal A gente Passando aqui Vou mostrar um vídeo rápido O que vai acontecer Com os tembaquetão Vamos ver se o pessoal Vai gostar da ideia Ou tem outra ideia melhor A ideia da gente Vai ser essa mesmo Não é Leão Da gente Na nossa vontade Vamos ver se vai dar certo Vai dar certo Já que o açúcar da gente Aqui é pouco E tem muito peixe Então nós vamos fazendo assim Criando os dos outros É dos outros assim Porque nós já que bota o peixe Nós mesmo pega É dos outros Só o terreno Então pessoal Vamos ficando por aqui Com mais um vídeo Até amanhã Se Deus quiser Se Deus quiser pessoal Se Deus quiser